Eu tô mais na frente Tu tá? Tô Eu consigo cair em cima, se tiver uma arma aqui eu mato Ah, vou cair aqui Ele virou pra praia Achei uma lhama lá Eles viraram pra praia Não, não, tem aqui, tem aqui 2, 2 Viu 16 em 1 1 pegou baú Vou tomar shield Eu tô indo pegar baú Tá Eu tirei dano na vida de um E outro também Achei mini aqui, tô indo pegar mini, me dá cover Tem embaixo de mim, tá indo pegar baú Peguei um O cara se matou aqui O outro tá aqui comigo Peguei Nice Tem uns da praia agora Tô full shield Os da praia Tava indo pro John Wick Nossa senhora, rasgado, eles deitam rasgado Ai, ele tá de sniper Tá de sniper lá atrás São os 2 de sniper eu acho Onde eles estão Cuidado Tá lá atrás Pegou o barco, pegou o barco O outro tá ali no container né Sim, tá lá no container Tá Matei Nice Não, finalizou, finalizou, finalizou Tá Aqui, aqui, aqui Tá lá atrás Ele tá tomando do John Wick Tem, matei Matei o John Wick Matei o John Wick Matei o John Wick Matei o John Wick Tá bom, tá bom Atira lá, atira lá Continua, continua, continua Tô, tô atirando Vai, vai, vai Vai que eu tô atirando Tô pressionando Ele não, ele não vai Ele não vai, ele não vai ressar Ele não vai ressar Acabou minhas bala com a turret Vou, vou tirar mais cota Matei na vida, na vida Ele vai pressionar Eu tô muito longe Eu tô muito longe Na vida, totalmente na vida Matei Boa Ai, que porra 5 kills 5 kills Lachidão, Lachidão Nice Nice Um miado atrás Não tá na safe ainda O cara aqui embaixo da gente Tô com 11 balas de R Tá gastando todas as balas? Tô Nossa, tem um cara aqui na minha frente Ai, peguei um Palma, tem um cara aqui mirando Ai, peguei um Ai, peguei um Ele tá dançando velho Ele caiu, tem embaixo de mim André Embaixo de mim, embaixo de mim André Peguei minha kill Não consigo matar ele Eu vou lá pegar, eu vou lá pegar o Lucha no gás Vai? Vou Cuidado, cuidado Continua, continua Eu já tenho que subir Ai, não treme Tem que tomar melee Tem que tomar melee Ai Luceta Cê tá na safe Granada na gente Meu deus, caiu uma granada no meu pé Não vai mais, vai mais Não tá deixando É quase, é quase Cê tá onde? Tá em cima de mim? Tá Ai, não me alie, não me alie Me alie, me alie Me alie, me alie Me alie, me alie Achei Ele vai sair aqui, ele vai sair aqui Desceu tudo, desceu tudo Calma, calma, calma Volta, volta, volta atrás Volta atrás, eu tô de você Volta atrás de você Volta atrás de você Os cara desceram, os cara desceram Eu tô aqui, eu tô aqui Pegou o Lucha Peguei Peguei Pegai 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 Segura 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 muito Não, não, não é que não Vai para ser, vai para ser, vai para ser Tem que subir Vem aqui para esquerda, vem aqui para esquerda Cada um por si, cada um por si Ah, não peguei kill velho, o cara vai morrer, a gente tinha que ter adiantado a safe velho, esses caras seguraram a gente, nossa tinha muita gente com peixe velho, só pega a kill, pega a kill, você tem que pegar a kill, boa Pô, tinha um arpão ali atrás né, ali no meio, tá vendo, não, tô vendo agora, vamos indo, tem pedra lá pra farmar e pedra lá também, viu viu a gente, viu viu Vou tentar picaretar pra ele, vamos ver, não, espera a safe, indo pra direita aí, tá mirando atrás da pedra, peguei, nossa, boa, não acertei o outro, mas eu atirei, nossa, ele tá carregando o cara Corre Corre Nossa, tu me deu isso nele Aqui comigo Subiu pro raiz Acertei, mais uma de pouca, não sei quantos. Desceu? Porra, cadê ele? Aqui. Nossa, dá na vida, dá na vida, eu também tô. Tá aqui no meu box, tá aqui no meu box. Esse cara é de madeira, eu quero que ele ande, eu quero que ele ande. Tinha um de madeira, tinha um de madeira, tinha um de madeira. Rocket de madeira, Rocket de madeira, Rocket de madeira. Vem. Vem em cima aqui. Vem comigo, vem comigo. Tá com arma? SMG, SMG. Tem SMG? O som do jogo tava sendo abafado. O que tá acontecendo? Ai, o meu... Aqui, aqui atrás, Lucas. Aqui atrás, ó. Vindo na beta. 110, 110. Eu vi, eu vi, eu vi. Aqui na esquerda, aqui na esquerda, André. 28. Vem pra ser, vem pra ser, vem pra ser. Deixa, deixa, deixa. Não. Recarreguei a Rocket. Tá. Desconecta. A gente é o segundo high. Beleza. Eu caí, eu caí. Tô subindo. Sua volta. Olha atrás, olha atrás, olha atrás pra mim, olha atrás pra mim. Tô olhando, tô olhando, tô olhando atrás. Se eu sei fechar do outro lado, você vai ter que tacar a Rocket pra gente ir, tá? Beleza. 110 no cara ali. Nossa, rasguei um cara aqui, velho. Não tem vida. Cuidado na sua direita. Mano, foca os cara do norte, foca norte, foca norte, foca norte. Cuidado nas costas, tô cuidando nas costas. Tá. Não pode cair pra lá, velho. Tá, fechou pra nós. Boa! Pra nós. Sobe, 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 sobe. Subi, subi, subi. Não precisa subir tanto. Ó, quantas barras de joga você tem? Oito. Oito, sete, sete, sete. Tá bom, tá ótimo. Ai, um raio que tá focando lá, velho. Peguei, 109 no raio. Nossa, boa. Cuidado nesse rock aqui. Sim. 109 no raio. Eles desceram, eles desceram. Tão aqui, ó. Desceram não, desceram agora. Esse daqui da roupa de pijama. 24. Cuidado atrás da gente. Nossa direita, nossa direita. Esses caras aqui, esses caras aqui. Tem que atirar esses caras aqui. Rocketei, rocketei, rocketei. 99 no raio. Aí está muito além, está muito acima. Conecta, conecta aqui, ó. Conecta você pra mim, por favor. 110 e 1. André, destrói, só destrói, 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 destrói eles. Destrói isso. Preciso de material, preciso de material. Preciso de material. Destrói, destrói, você tem que destruir. Destruir, destruir. Atenção, ochi. Atenção ao nosso coto, cais nas as costas. Atenção ao nosso coto, acima na minhas costas... Rescindo a destruir o raio. Desceu, desceu, desceu. Desceu. Matei um. Boa. Tem que estar aqui... Peguei. Gente, não está no coto ainda. Matei no gás. Tem mais material. Não é aberta, não é aberta! Não é aberta, não é aberta! é o estresse do raios de tránsito de raios de tránsito de raios de raios de raios baixo da gente tá bom tá bom só vai só vai só vai só tira tem que conectar você material sem material sem material na direita a direita a direita vem comigo a gente vai que vai o raios andré não é tinha que ir para a direita eu tô morto do seu lado só sobe só sobe matei-lo matei-lo ah velho não tinha que fazer mas você foi para o outro lado todo o material que seu mas eu tô na frente de novo tá na frente eu vou cair no baú lá do cantinho lá e aí e aí e aí e aí e aí nossa biscoito a menos 90 e tomando chute nossa também os 90 biscoito Tem uma shotgun ali, ó Tô indo pegar Tem alguém subindo aqui Tô quebrando, tô quebrando aí pra dentro A pescoa tá menos 90 Cuidado Tô com tiro aqui pra cima Tão tomando as costas Eles tão quebrando, eles tão pegando o material Eu vou pegar também Eles sentam tudo embaixo de ti Não, tá ali, ó Tô vendo, tô vendo Na pretinha Tem mais um chudão aqui, quer tomar? Calma aí Certeza? Sim, sim Traz aí, traz aí Eu só tenho famas Não, agora eu tomei, pô Tá bom, tá bom Você vai na frente, eu dou o cover Vou descer Tá, calma Eles tão formando Calma, eu não tô contigo Tô contigo Cuidado, cuidado Não tem material Tá aqui em cima Eu também não Em cima de mim Ele voltou, ele voltou Em cima de mim Em cima de mim, André Calma, mas tão funcionando Boa, morreu Tem outros caras tirando eles, tá Cuidado, cuidado Não dá muita cara Tem outra poção gorda aqui Tô com três Tá, eu tô aqui na casa Tem outra dupla aqui Meu Deus, fodeu Não joga nada deles E tá vendo mais uma de cima Aqui, tô usando médio Tá na vida, tá na vida Esse cara aqui Peguei Vai sim Vai ali, vai ali Tá ali ó Negativo dali Peguei aqui Mataram Mataram o dupla Mataram o dupla Vai lá pra praia Vai cá Marquei Tem cara já nadando Aí a gente vai ter que ir pra outro lado Senão vai ficar difícil Sai, sai, sai Meu jogo caiu André Não Ai, eu odeio isso, velho Caiu mesmo Caiu, vai Só vai, só vai Talvez eu volte Não sei Ai, cara Vai tomar no cu Relaxa É seu Morri Nossa, puta Dom Lush Só vai, moleque Rotaciona Como você nunca Rotacionou antes Cuidado atrás Cara atrasado Fazendo a mesma coisa Que você Calma, não vai Isso Relaxa Você pode ficar nesse lei Esse lei é bom Esse lei é bom Ai Volta, volta, volta Sobe, isso Esse lei é bom Esse lei é bom Esse lei é bom Continua Fecha atrás Fecha atrás Esquerda Tem que ir pra esquerda Vai pra esquerda Desce um lei Desce um lei Desce um lei Desce um lei Isso Tá ótimo Fecha tudo Fecha tudo Foi pra você Foi pra você Tenta pegar uma aqui Top 10 Embaixo de tu Calma, ele não sabe Isso aí Não, 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 não Boa Tem peixe Tem peixe Tem peixe Isso Anda Bate mais um Boa Não fica tanto no high Bate mais um 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 Bate o peixe André Bate o peixe André Top 6 Ótimo Fica no louco Fica no louco Fica no louco Nice Pega kill Pega kill Tem que pegar kill Boa Bate você Bate você Bate você Relaxa Nice Tem mais peixe Tem mais peixe Bate peixe Pode ficar na safe Pode ficar na safe Calma Que doente Ah Valeu Jogou muito Você deu no scope Do nada Não vira Tá dando certo Tem cara né De novo mano Duas duplas Tá Eu também Tá então Vou cair lá no campo Não Você pode cair em cima Também Se tiver arma aqui É melhor ainda Não Vou cair aqui Tem um baú aqui Nossa tem mais RPG Deiro 85 e 1 Nossa Eu morri Nice Se esconde Vou usar você como bait Estranjido O outro 85 Tá Ele tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tronha 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 É o Tronha Aham Me Não sei se é o Tronha Não Casio Vem aqui pra cá Pra direita Cuidado atrás Cuidado atrás Pelo amor de Deus André Em cima de você Em cima de você Vem no meu ler Vem aqui Tô com antigo Tô com antigo Subi um Subi um Vai Subi mais um Em cima de mim Em cima de mim Em cima de mim Tem 90 Fecha na minha direita Fecha na minha direita Fecha na minha direita Preciso usar mini Ah não tem mini Tem mini? Eu tenho Eu tenho Toma Metade Vou adiantar mais Beleza Fecha na minha direita Quebra aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem cá Rápido Rápido Acabando Minha frente Ai Por que velho Cai 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 Continua Continua Por que Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Fica na moita Fica na moita Ai caralho Só mata Só mata Só mata Nem fudendo O cara não morreu Velho O cara não morreu André Aham Na neguinha Olha Aqui me snipou Aí Cuidado Me deus Cid rocket Cid rocket Cid rocket Para 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 Tô quebrando Tô quebrando Tô quebrando Tô quebrando Tô tomando do outro Tá em cima de mim Ai caralho A granada Calma Eu caí Eu caí Eu caí Eu caí Tá tá Vai com calma Vai com calma Atrás de você Boa Tem atrás Tem atrás Tem literalmente Embaixo da gente Você tem mini Mini Preciso de mini Tenho O luxe da outra Tá aqui Tá aqui Tem rocket Vou levar Tá uma Dois Peguei Peguei Joga aqui Joga aqui Joga ali 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 No branco Tá embaixo Tá embaixo Tá no chão Tá no chão Ou eu Não Chega 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 Atrás da gente Atrás da gente Eu peguei Eu peguei Nossa Joga aqui Joga aqui Assim 26 Tem cara Aqui Tem cara Ali Vai aparecer Ali A gente vai ter Que seguir Aquele Tapping Tá Tá Na verdade A gente vai ter Que ficar No low Perde 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 Sim 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 Só vem Só vem Só vem Só vem Perde No key Nossa Tá muito Em cima Muito Minha Do mundo De preto Desculpa Te fechei Foco Hague Foco Hague Foco Hague Foco Hague Hague Foco Foco Hague Foco Hague Embaixo A gente Embaixo Da gente Tomeado Tomar Flopper Em cima Do raio A gente Cuidado Ai Que Ai Ai Ainda bem Caí Preciso Usar Match Tá Comigo Tô Te Tão Tão Lá Emata A Em veel Tão . o lugar a 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